O momento tem tudo para ser sublime, o nascimento de um filho, mas para muitas mulheres o parto pode se tornar uma experiência traumática, quando elas são vítimas de violência obstétrica. Para falar com a gente sobre o assunto, recebemos a senadora Renil de Bulhões, do PROS de Alagoas. Ela é médica obstetra. Senadora, muito obrigada por participar com a gente aqui do Cidadania. Nós agradecemos, agradecemos aos telespectadores que nos escutam e nos veem, agradecemos à TV Senado por nos dar esta oportunidade de poder compartilhar a nossa experiência enquanto obstetra por muitos e muitos anos, por ter experiências das mais variadas possíveis com partos. Pois é, isso que eu ia perguntar para a senhora. Além da sua vida pública, a senhora já dirigiu um hospital público e a senhora também fez muitos partos. O que a senhora fala sobre a violência obstétrica? A violência obstétrica, ela ocorre geralmente quando a gestante chega ao hospital à maternidade para fazer seu parto, para dar à luz. Ela chega insegura, ela chega com medo, ela chega com dor. É um momento muito vulnerável na vida da mulher. E nem sempre encontra uma equipe acolhedora, uma equipe que entenda esse momento da mulher. E muitos dos profissionais da equipe médica, da equipe do hospital, não acolhem essa paciente, essa gestante, com carinho, com paciência. Ao contrário, muitas agridem. Agridem verbalmente, agridem de alguma forma que complica mais ainda aquele momento. Quando realmente é o momento dos mais importantes. E essa criança também vem ser agredida pelo mundo exterior. E precisa de afeto, de carinho, de cuidado. E ao invés de cuidado e de carinho, elas recebem muitas vezes agressões. A senhora já presenciou alguns casos de violência obstétrica? Sim. Eu assisti muitas vezes as parteiras agredirem a paciente porque ela grita de dor. Mas você não gritou para fazer o menino. Você achou bom agora... É. Agora você vai gritar, você vai se aperrear. Então, é um desrespeito à pessoa humana. É como se fosse um tipo de punição por aquele momento de prazer quando da fecundação. Então, no hospital, eu tive, eu presenciei, tive a oportunidade de presenciar muitas agressões desse tipo e de outros. Por conta da impaciência da profissional, geralmente mulher, que trabalha na sala de parto, mais as mulheres. E não tem paciência e não admite que a gestante grite de dor para ter seu filho. E nós começamos a trabalhar a humanização. Isso em 2000... Em 2000... Em 1983, quando eu subi o hospital, de ser humano com o ser humano que está em suas mãos. E nós trabalhamos e conseguimos reverter muita coisa. Pois é. Além da questão psicológica, existem muitos procedimentos médicos também que hoje em dia eles são considerados um tipo de violência obstétrica. Vamos falar um pouquinho deles? Com certeza. Existem métodos que até nós estudamos, preconizados pela medicina, que hoje não são recomendados. Então, não são recomendados, embora possam ser utilizados. Como, por exemplo, a episiotomia. A episiotomia consiste em cortar a parede vaginal no lado direito, poção média, mais ou menos na área mediana. Cortar para enlarguecer a passagem do bebê. E evitar lacerações. Porque nem sempre a vagina é tão elástica que o bebê passa sem lacerar, sem rasgar. Então, é um procedimento que ajuda. Mas, hoje em dia, nós temos técnicas que ajudam a vagina a relaxar. Então, essas técnicas, com essas técnicas, não precisa fazer episiotomia. Não é obrigado não fazer, não é violência. Agora, fazer simplesmente, por exemplo, no hospital escola, cortar para que os estudantes aprendam a fazer a rafia, a recompor o tecido, a suturar. Porque, muitas vezes, nossa escola fazia-se de rotina para que o estudante aprendesse, o residente ou o estudante no seu estágio aprendesse. Outro procedimento, por exemplo. Os estudantes da episiotomia, dizem que, na realidade, 56% dos partos, esse procedimento é realizado. E as pessoas reclamam porque, às vezes, as mulheres não são consultadas. E é feito sem... Sem anestesia também, não é? Sem autorização. Que faz sem autorização, que é tudo em medicina, todo procedimento, a gente deve falar com o paciente, dizer o que vai fazer, para que eles saibam o que a gente está fazendo. É uma regra. E muitos médicos não se preocupam em avisar, em fazer, e às vezes não fazem nenhuma anestesia, não é? E simplesmente cortam, e aquela dor muito grande, elas suportam, né? Porque tem que suportar. Em relação também a esse procedimento, há muita reclamação de que os médicos, né? Quando costuram, falam que vão dar um ponto para o marido. O ponto do marido, a senhora já ouviu falar nisso? E que é uma coisa que causa muito constrangimento. Bom, eu nunca ouvi falar. E também nunca falei. Mas, assim, quando se reconstitui a vagina, é para que tudo fique normal de novo nas relações sexuais, não é? Que a vagina não fique flácida. Agora, que dizem isso, eu nunca escutei. Mas, realmente, com certeza dizem. É um tipo de agressão também. É humilha, humilhações. E que dizem que depois também, elas têm muita dor na cicatrização e, às vezes, até por muito tempo, não conseguem ter relações sexuais. É verdade, é uma agressão, não é? É uma agressão, principalmente quando se corta muito, quando esse epísio, essa episiotomia é extensa. Aí, tanto é mais, a sutura leva mais fio, mais ponto e também demora mais a cicatrizar, dói mais, não é? Então, é um tipo de violência. Temos, por exemplo, a ocitocina, que essa medicação, ela acelera as contrações e aumenta a intensidade. Então, para acelerar o parto, tem muitos obstetras que colocam a ocitocina no soro e muitos deles mandam abrir o soro todo para correr com rapidez. Mas por que isso? Para acelerar o parto, para ele só ocupar, talvez tenha algum compromisso. Para acelerar o trabalho de parto, para fazer o parto... Mais rápido? Mais rápido. Também não é interessante. É um procedimento que hoje não se recomenda. Não se recomenda. Que o ideal é que seja tudo mesmo natural. Que a gente, a equipe, o médico, respeite o tempo de nascimento, que varia de mulher para mulher. O trabalho de parto, às vezes, é bem rápido. Eu já fiz parto e não deu tempo nem de calça-luva. Tive que fazer com as mãos. Estavam escovadas, bem lavadas. Mas eu deixei para calça-luva perto. E, de repente, a criança salta. As mãos da gente tem que pegar. É. Aí, esse realmente é um parto super normal, super natural. Mas tem outros que são difíceis, demorados. Às vezes, a mãe não colabora muito, porque ela não sabe fazer a força, como a gente pede, como a gente manda. E demora. E, às vezes, pela própria estrutura da mulher. Do canal do parto, que é mais difícil. Tem que fazer mais esforço. Aí, esse tempo tem que ser observado naturalmente. Tem uma outra manobra também que é usada, né? É Christeler. É, Christeler. Christeler. É. Em 37% dos partos, ela é usada e hoje ela é muito polêmica. É, realmente. E sempre ela não foi recomendada. Ela existe, ela é cientificamente exposta para a gente estudar e aprender, mas ela não é o ideal. Desde quando eu comecei, em 83, a minha vida de obstetra e antes mesmo como estudante, como estagiária. O que é essa manobra? Essa manobra, ela é para empurrar a criança. Então, a gente pede alguém e tem umas parteiras que já são muito sabidas. Então, ela coloca a mão no fundo do útero da paciente e fixa a mão no outro lado da mesa e, na hora da contração, ela empurra a criança. Por cima da barriga. Por cima da barriga. No fundo do útero, né? Empurra, dá um impulsionamento no feto para que ele nasça, para que ele seca. Mas eu imagino que em alguns momentos essa manobra é necessária. Seria necessária. Se não, por que que ela existe? Ela existe realmente. Tem momentos que é necessário. Por exemplo, eu tive um parto, eu assisti um parto, fiz um parto certa vez, que estava tudo certo para o bebê nascer, a dilatação normal acontecendo certinho. A criança desceu e a dilatação ficou completa, mas ela não nascia. Não nascia e a gente começou a ver a criança começar a sofrer. Quando a criança sofre, ela defeca, é o que a gente chama de mecônio, começou a sair aquela secreção escura e eu tive que lançar a mão dessa manobra. Porque nem podia levar mais para uma mesa cirúrgica, para um centro cirúrgico, que não era no mesmo local. E a gente teve que fazer a pulso, o parto é a pulso, entre aspas, com a ajuda dessa manobra. E o bebê nasceu e, para a felicidade nossa, o bebê nasceu. Não nasceu bem, mas foi reanimado e eu acompanhei esse bebê até, rapaz, e com a preocupação de ele ter algum problema de oxigenação durante esse parto demorado. Mas ele hoje é muito saudável, ele faz natação, ele é nadador, profissional. Então, é uma pessoa saudável que a gente só agradece a Deus, porque a gente tem que estar também pedindo a Deus que nos ilumine, que nos ajude, que nos dê, assim, a sabedoria de agir naquele momento. Porque medicina não é matemática. Medicina varia muito. E parto, como varia? Cada útero é uma caixa de surpresa. De repente, não é aquilo que a gente estuda que acontece. Muita coisa acontece que você tem que mudar a conduta na hora para que a gente adeque à necessidade do momento. É uma profissão muito importante, né? Mas tem algumas coisas também que são consideradas violência obstétrica e que já poderiam, assim, são mais simples. Por exemplo, dizem que hoje já não é necessária essa lavagem intestinal que é feita nas mulheres. O jejum, romper a bolsa, né? É. A depilação. Isso tudo se fazia antigamente, até no meu tempo, era o preparo para o parto. Né? Era a depilação, era a lavagem intestinal. Mas é feito até hoje. Pois é. Mas lá no hospital, pelo menos, que eu conheço e que convivo, não é mais preconizado. Não está mais no protocolo. E a minotomia, que é o rompimento da bolsa, também acelera o trabalho do parto. Porque a natureza, no momento, interfere e a bolsa se rompe. Então, o líquido amniótico é esvaziado e é um sinal que o neném vai... Está prontinho para sair. Está na hora de sair. Então, se você antecipa, eu fiz muito. Fiz muito. Sem a consciência de que era violência. Sem a consciência. Sem a consciência, não é? Por quê? Para até minimizar o tempo de dor, de contração, para realmente acelerar, mas não com a ostocina, não é? Que é um processo artificial totalmente, não é? Aí, a gente, quando a bolsa estava bem protusa, que começa a sair pelo canal de parto, quando a bolsa está bem tensa, a gente, com estiletezinho, fura e o líquido sai e logo a criança nasce. Mas, é a tal história, hoje, com as políticas públicas e do Ministério da Saúde, do parto humanizado, de incentivar, de implantar, de implementar. Então, hoje, a gente tem muitas condutas que não dependem de medicação, são condutas naturais que o parto ocorre numa... Vai ser assim, numa harmonia muito grande. Eu, ontem, vi alguns vídeos da maternidade do Hospital de Santana do Ipanema, onde a gente tem a Rede Cegonha. Parece mais uma festa. A gestão de tudo é a termo, já sentindo contração, mas existe o quê? Existe a musicoterapia, que elas escolhem a música que vai colocar, até funk e tudo, e começa a dançar. Quer dizer, fica todo mundo envolvido naquele clima, mas a equipe também incentivando. Tem a bola suíça, que é uma bola daquela que a gente usa em pilates, que a paciente senta, senta na frente de uma barra, segura, faz movimentos pra frente, pra trás, de lado, lateral, e já começa a preparar a pelve. Aí, evita a episiotomia e prepara, elas se ocupam, elas estão sendo assistidas e o parto torna-se normal. Então, é a musicoterapia, é a bola suíça, é o banho morno, que elas vão pro chuveiro, põem as mãos na parede e ficam recebendo jato de água nas costas. Aí, passa mais a dor, relaxa. Então, são muitas técnicas que a gente não tinha no meu tempo. Era aquele parto em decúbito, deitado, que nada favorecia o nascimento, até porque o parto em pé, o parto sentado numa banqueta, o parto de quatro, ela de quatro. Então, são partos que têm tudo a ver com a, vamos dizer assim, com a anatomia, com a gravidade. Então, você está em pé, a força da gravidade ajuda essa criança, diferentemente de você estar deitada. Senadora, essa rede cegonha, ela já é uma política pública desde 2011, né? E ela cuida tanto do pré-natal, quanto do parto, pós-parto, puerpério, não é? Certo. Mas ela não acontece, parece que vocês aplicam no Hospital de Santana, mas ela não acontece no resto do país, como deveria, não? Como deveria, mas eu acho que todos têm acesso a esse programa. A gente recebe um recurso para comprar material, para tudo o que precisa para trabalhar, a gestante. A gente dá aulas no pré-natal de como cuidar do bebê, de como amamentar, ensina essas técnicas já, elas já conhecem as técnicas para quando elas chegarem na maternidade não ser surpresas, nem novidade. Elas fazem as opções, né? Elas vão ao hospital, elas vão ao hospital para conhecer, elas fazem a opção, ela escolhe como quer parir, ela escolhe como quer ter o bebê. Tem um acompanhante, que é lei hoje, e tem hospitais sem maternidade, que não permite o acompanhante, infringe a lei, além de não dar oportunidade da gestante estar com alguém que ama, perto, fazendo uma massagem, dando força. Então, isso tudo, existem muitas maternidades hospitais que têm. Em Alagoas, eu conheço o serviço do Hospital Santa Rita de Palmeiras dos Índios, tem, funciona. Em Maceió também deve ter outros. Então, eu acho que cada hospital, cada maternidade, deve se interessar em procurar, conveniar com o governo e implantar sua rede cegunha. Porque, por exemplo, no Brasil, 56% dos partos ainda são cesárea, nos hospitais públicos e nos hospitais privados, mais de 80%. E o uso, a prática da cesárea indiscriminada, digamos, é uma forma de violência obstétrica, como é considerada hoje em dia. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, preconiza 15%. É muito diferente. A gente ainda tem uma taxa alta, mas nos últimos meses a gente conseguiu reverter e chegamos a 17% de partos cesarianos. O parto cesariano, além de ser uma agressão, uma violência, ele torna-se um perigo para a mulher. Por quê? Porque você vai ser submetida a um estresse, a um estresse cirúrgico. O bebê vai, a uma anestesia sem necessidade, não é? Mas é a prática da maioria dos médicos. Por que no hospital privado é bem maior? Porque as pacientes são particulares ou com vênios e elas mesmas optam por uma cirurgia. Para não sentir dor, com medo. Ou o médico também indica, sem ter motivo, não é? Para talvez atender maior número de gestantes. Porque você tem um tempo previsto, diferente de um plato normal. Agora, minha última pergunta para a senhora. Com tudo isso que a gente falou aqui, o Ministério da Saúde resolveu retirar o termo violência obstétrica do seu material, das suas políticas públicas, seguindo uma recomendação do Conselho Federal de Medicina que diz que isso é uma agressão ao médico. Não deixa de ser uma agressão ao médico, até porque é difícil de uma mulher provar que foi violentada no parto. Ela precisa fazer um boletim de ocorrência, ela precisa de provas e nem sempre ela vai ter. Como o médico também pode ser até penalizado. Como eu falei, que você às vezes lança mão de uma conduta que não é indicada, certo? Mas o termo, ele é importante, é importante para que a gente combata. Combata para que existe, não existe a violência. E por que não chamar de violência obstétrica? Ela existe. O que a gente tem é de combater, é de elaborar leis que definam realmente o que é violência obstétrica. Se fez, então pague. Se não fez, também não seja acusado sem ter culpa. Senadora, muito obrigada por sua participação aqui no Cidadania com a gente. Espero que a senhora volte mais vezes. Com certeza, para mim foi uma alegria. Então, estamos à disposição. O e-mail da senhora foi no seu crédito? As pessoas podem mandar perguntas e comentários para a senhora? Com certeza, com certeza. Senadora, muito obrigada. A gente agradece. Agradeço também a você que nos assiste. Se quiser rever ou compartilhar essa entrevista, acesse senado.leg.br.tv ou nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal da TV Senado no YouTube e acompanhe tudo o que acontece aqui no Senado Federal. Se quiser fazer um comentário, crítico ou sugestão, ligue grátis para 0800-612211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania. E até o próximo Cidadania. E até o próximo Cidadania.